Olha aqui pessoal, hoje, minhas abobrinhas aqui, até perdi a conta, não sei quanta é hoje, mas está falando, acho que elas estão fazendo 28, 30 dias, está vendo? Olha aqui, e elas estão soltando as primeiras flores, que agora vai ter que fazer o procedimento, olha ali, olha, coisa mais linda, olha. Olha aí, como é que estão essas abobreiras aqui, olha aqui, são as primeiras flores que estão começando, já tem algumas para vir a marcha, olha aí. Olha aqui, olha aqui.